Como vocês podem ver no título, Freedom Connection Então vamos falar um pouquinho mais sobre esse quadro novo Começar a explicar aqui pra vocês Vai ser um vídeo rápido só pra abrir o quadro Presta muita atenção que eu tenho certeza que você, criador de conteúdo, parceiro da Freedom, vai se interessar Então vamos lá Freedom Connection, conexão Freedom A gente vai estar criando uma conexão entre o parceiro com a network Finalmente vamos estrear aquele quadro novo que eu tinha citado pra vocês em alguns vídeos anteriormente É bem básico aí a ideia E também o quadro é bem básico e também muito interessante Vamos explicar aí pra vocês Mano, tô muito ansioso, muito empolgado com essa série Espero que vocês também estejam e fiquem, né? Vamos lá A ideia central desse quadro, além de conectar vocês a nós É também promover o canal de vocês Dar dicas, dar opiniões Apontar novos pontos de vista Pra que você siga e melhore ainda mais teu conteúdo A ideia central vai ser que a gente possa te dar uma luz Uma voz a mais Porque, galera, eu vou usar eu como referência aqui Pra abrir o quadro, né? Como exemplo Você pode levar qualquer outro youtuber Mas eu vou estar usando eu nessa ocasião Como exemplo Youtube pra nós, cara, não é uma concorrência Pra deixar bem claro E sim é uma plataforma de colaboração Pra você ter parcerias Pra você crescer normalmente Sem essa visão de concorrência Consegue entender? Então nós da Freedom A gente quer, através dessa série nova Promover essa interação Essa troca de experiência Essa troca de informação Essa união Entre os nossos parceiros É claro que você pode aplicar isso Com o seu outro amigo Que talvez não seja parceiro da Freedom Seja parceiro de outra rede Não importa Na série só vai participar Quem é parceiro das redes da Freedom Ou seja Freedom, Freedom Brasil MGN, MGN Brasil Bit, Bit Brasil É claro que aqui então na série Só participam vocês parceiros Mas as coisas que você aprender aqui Você pode aplicar aí pra você Normalmente com seus amigos E etc Se você não é um parceiro da Freedom Mas vai acompanhar a série Pra adquirir dicas Fique à vontade também A única coisa que vai ser limitada É que os participantes da série Serão só os parceiros Como eu tava falando agora de pouco Sobre o Youtube não ser uma concorrência E disse que ia usar eu mesmo como um exemplo Bom, pra quem não me conhece muito bem Só me conhece aqui pela Freedom Eu tenho um canal no Youtube Onde eu faço vídeos de FPS e tal Que já vai atingir 200 mil inscritos Hoje em dia o meu canal Ele não movimenta tanto as visualizações Likes, etc Como movimentavam um tempo atrás Ele deu uma caída aí Mas eu acredito que seja Porque é um canal muito antigo E também ficou muito fechado em uma coisa só Mas isso tudo vem ao caso O que vai vir ao caso Foi um canal que conseguiu atingir um número maior de pessoas Conseguiu atingir um público Conseguiu criar uma base de fãs Então eu vou usar como referência a seguinte questão Eu tenho certeza que, cara Ia ser muito mais difícil Muito mais demorado Conseguir esse número Se não fossem as parcerias As amizades que eu criei Durante meu processo aí no Youtube Enquanto eu tô fazendo esse vídeo aqui pra vocês Só para e pensa comigo Quantos canais não estão sendo criados Exatamente nesse momento Enquanto eu tô falando aqui de frente pra essa câmera Milhares de pessoas De moleques De meninas De adultos Adultas Enfim Milhares de pessoas Enquanto eu tô fazendo esse vídeo Tão criando uma conta no Youtube Com o mesmo sonho que você tem aí do outro lado Aí você pode pensar que isso é ruim Que isso é uma concorrência E não, não é Várias pessoas têm um sonho Mas poucas Sempre a minoria Tem realmente a convicção De que quer levar isso pra você Se você realmente quer isso pra você É importante que você ouça outras pessoas Ouça dicas Procure informações E a gente vai proporcionar isso aqui Sem mais delongas Toda semana Quarta-feira Freedom Connection A gente vai selecionar canais Que vão participar Vamos dar dicas Vamos apresentar pra vocês E a gente quer muito Que vocês prestem atenção Que vocês criem laços Criem vínculos Se o canal tem a mesma ideia que o teu O mesmo conteúdo Entre em contato Faz uma parceria Façam vídeos juntos Isso é muito importante Pra participar é muito simples Como eu disse Basta você ser um parceiro da nossa rede Você precisa ter um canal ativo Opa pelo menos um vídeo por semana É muito importante Seu conteúdo não pode ter direito autoral Ou seja Isso aí não é nem pra série É pro teu canal Seu canal não pode ter conteúdo autoral Então Essas são aí Uma das regras Outras regras que a gente vai ter aqui E essa aqui é uma das mais importantes Inclusive Você não faça spam Meu querido Não faça spam No formulário Tem um formulário aí pra preencher Normal Igual a gente faz no sorteio No top 3 Você vai preencher o formulário Manda uma vez só Por semana Não mande mais que isso Ok Porque se a gente detectar Que o cara mandou Mais que uma vez por semana Fez um floodzinho ali básico A gente vai desclassificar você nessa semana Então evita Manda um só Que além de você participar normalmente Seu canal vai ser visto normalmente Você não atrapalha a gente E não passa aí por esse transtorninho De ser desclassificado Galera Outra dica que eu dou pra vocês Como eu sei que vai ter Bastante parceiro Que vai participar É o seguinte Toda semana Vão ser escolhidos 3 canais A gente tá escolhendo esse número Porque vai ser semanal Então não dá pra estender muito Então toda semana 3 canais Vai ter dicas De forma geral Não só pra esses canais Mas de forma geral Pro YouTube As dicas que a gente der Vai servir pra todo mundo Então vai ser uma série bem interativa A gente vai estar promovendo os 3 ali Então cara Mandem os seus canais agora Esperem aí Caso você não saia na primeira semana Espera a segunda semana Alguma coisa assim A terceira semana E depois Se você não sair Envia de novo Não fique enviando toda semana Porque talvez você pode Já ter sido escolhido Só que daí Porque foi escolhido Será 10 canais A gente não consegue soltar Na mesma semana Então tipo Dá um delayzinho Dá uma esperadinha aí De pelo menos uma semana a mais Pra você ter certeza Se você realmente não for escolhido Aí você vai E volta a participar Se você quiser participar Toda semana Tudo bem Isso aqui não é uma regra É só um pedido mesmo Que eu tô fazendo pra você Porque a gente tem só um cara Selecionando os canais E as vezes fica muito carregado De canal lá pra ele As vezes isso acaba até Fazendo a gente atrasar A gente demorar um pouco mais Então é só um pedido Que eu tô fazendo mesmo pra vocês Mas aí fica a seu critério Então é isso meus queridos Se você está no ar O Freedom Connection Podem participar à vontade Espero que vocês tenham curtido Espero que participem Quero ver a interação Dos nossos parceiros Quero ver comentário Quero ver dicas também A gente precisa de dicas também Não é só vocês que precisam A gente também tá aqui Crescendo igual a vocês Então mano Comenta Divulga pros amigos Chama teu colega Que é parceiro também Chama teu colega Que não é parceiro Pra ser parceiro da Freedom também E vamos fazer essa conexão juntos aí Que eu tenho certeza Que a gente tem muito a crescer Belezinha? Então esse é o quadro novo Tá no ar pra vocês Até quarta-feira que vem Que eu tenho certeza Que vai ser uma delícia Demorou? Grande abraço pra vocês Fiquem na paz E até mais Essa aqui é do tio hein Fui!